Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. No vídeo de hoje quero compartilhar com você os 4 principais nichos que você pode atuar ou se você está começando agora a trabalhar pela internet, também tem essa curiosidade os 4 principais nichos que mais geram vendas, digamos assim, que mais geram dinheiro. Antes disso, obviamente, não quero dizer aqui que os outros nichos que outros nichos que tem aí, seja no mercado de produtos digitais ou produtos físicos não quer dizer que esses outros nichos não geram dinheiro e não geram vendas, tá? Mas, porém, de acordo com a minha experiência, esses são os nichos principais que geram vendas constantemente em um volume muito maior, digamos assim, tá bom? Então, esses 4 nichos são os principais nichos que geram dinheiro, tá? Se você estiver atuando em outro nicho, com certeza, se você fizer um trabalho bem feito você consegue gerar vendas também, tá? Só que esses nichos que eu vou falar pra vocês são os nichos principais, tá bom? Então, olha só, o primeiro nicho aqui que eu quero compartilhar com você é o nicho de saúde. Quando a gente fala saúde, não é só como emagrecer, mas como emagrecer, como ter um abdômen definido, como ganhar massa muscular, tudo que é relacionado à saúde, tá? Tudo que é relacionado à saúde sempre terá um público pra você alcançar com algum produto ou serviço, tá? Volto a dizer, seja produto físico ou produto digital. Então, você consegue alcançar um público muito grande, tá? É um dos nichos aí, digamos assim, mais lucrativo, apesar de ter muita concorrência, tá? Obviamente, todos esses 4 nichos que eu vou falar pra você aqui, eles têm concorrência, porém, isso não é algo ruim. Se tem concorrente, se tem pessoas investindo nesses nichos, com certeza, porque traz retorno, tá? Desde que você faça um trabalho legal, você consegue também, obviamente, gerar vendas. O segundo nicho é o nicho de finanças. Como ganhar dinheiro, como economizar, tudo que é relacionado, tudo que envolve dinheiro, seja economizar, seja ganhar, poupar, etc. Tudo isso você tem público, né? Relacionado, interessado, nesse assunto, nesse nicho de ganhar dinheiro, seja pela internet ou não. Então, é um dos nichos aí mais lucrativos que tem na internet. Então, muita gente fica focada somente em produtos que ensinam a pessoa a ganhar dinheiro pela internet. Porém, tem um público muito maior interessado nisso, tá? Muito, mas muito maior mesmo. Não só como ganhar, mas como poupar. Então, se você encontrar produtos para promover como afiliado, com certeza você vai promover. Não somente pra você que quer trabalhar como afiliado, mas também pra você que quer ser produtor, você que está criando um produto e você tem algum conhecimento específico nesta área de finanças, você consegue também gerar dinheiro. Até mesmo com assuntos simples, com produtos simples, como se você navegar lá no Hotmart, você vai ver planilhas, tá? Planilhas no Excel de como você organizar ali o seu orçamento mensal na sua família, na sua empresa. Tem planilhas que tem muitas pessoas que não sabem que tem esse tipo de produto. No Hotmart você consegue gerar vendas tranquilamente também de produtos como esse. Então, são desde produtos baratos como produtos mais caros. Por exemplo, produtos que ensinam a pessoa a investir em imóveis, apesar de que o momento atual não é, digamos assim, propício pra investir em imóveis, tá? Mas só foi um exemplo aqui pra você entender perfeitamente, tá bom? O terceiro público é relacionamentos, tá? É um nicho aí, né? Esse nicho de relacionamento é um nicho muito grande também, que abrange muitas áreas, tem várias vertentes aí. Então, relacionamentos, crise conjugal, pessoas que têm dificuldade no casamento, pessoas que têm dificuldade pra se relacionar com sexo oposto, etc. Então, tem público, sempre tem público para este nicho de relacionamento. Então, é um nicho, digamos assim, muito bom, seja você que trabalha com tráfego orgânico, ou você que trabalha com tráfego pago, é um nicho muito bom que você consegue gerar vendas. E o que é interessante nesses nichos que eu estou falando pra você, inclusive nesse nicho de relacionamento, que é um nicho que eu atuo também, seja produtos de ticket baixo como produtos de ticket médio ou alto, você consegue gerar vendas. Então, se você dá uma navegada aí nas plataformas como Hotmart, Eduz e outras, você vai encontrar vários produtos neste nicho de mercado. Se você quiser um bom trabalho, você consegue também gerar muitas vendas como afiliado ou como produtor, se você tem conhecimento na área. O quarto nicho é hobby, hobbies específicos, como, por exemplo, como tocar um instrumento, como praticar um esporte, sei lá, como jogar golfe, enfim. Então, esses nichos, né, esse nicho, perdão, melhor dizendo, de hobby, abrange também muitas áreas. Você encontra lá no Hotmart também, aeromodelismo, como tocar um instrumento, como tocar guitarra, como tocar violão, como tocar violino, etc. Tem vários produtos que você consegue utilizar para atuar nesses nichos aqui que eu falei pra você. Então, esses quatro nichos são os nichos principais que você consegue gerar vendas de uma forma mais constante, porém, obviamente, tem uma concorrência um pouco maior do que um nicho mais específico ou algo mais específico. Porém, a minha dica pra você aqui, melhor dizendo, nesse vídeo de hoje é o seguinte, não é porque tem concorrência nesse mercado que você não pode entrar, tá? Você consegue entrar, sim, mesmo com tráfego orgânico, porém, você precisa ter um pouco mais de paciência e estudar um pouco mais sobre SEO, sobre as técnicas de posicionamento, ranqueamento no Google, né, dos motores de buscas e você consegue fazer vendas de uma forma constante também, tá? Então, esses quatro nichos, veja qual desses quatro nichos mais te agrada ou que você mostra, você tem mais, como é que eu posso dizer, afinidade ou você achou mais interessante e você pode atuar nesses nichos. Isso não vai entrar no nicho só por causa dos produtos que tem pela comissão, tá? Então, analise esses nichos, veja o nicho que você acha mais interessante, monte a sua estratégia de vendas e com certeza você vai conseguir gerar muitas vendas, tá bom? Então, se você não baixou o meu book gratuito, tá? O link está aqui na descrição, nele eu estou dando algumas dicas de como você pode divulgar produtos, seja qual nicho for, tá? Então, se você não baixou, o link está aqui na descrição, você pode baixar gratuitamente, tá bom? Para você que viu esse vídeo até o final, quero deixar aqui um recado para você também, tá? Você que quer trabalhar como afiliado, você que tem desejo de trabalhar pela internet, mas não tem coragem de gravar vídeo, se expor, não quer investir em anúncios pagos também, etc. Nas próximas semanas, terei aqui uma novidade simplesmente fantástica para você, fica ligado aqui no canal, tá? Que você vai ficar realmente surpreendido com essa novidade, tá? Então, se inscreva no canal, acompanhe aqui os próximos vídeos e nos falamos aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até lá!